Olá, veja hoje aqui no TVL Notícias. Sede da Prefeitura de Blumenau é transferida para o prédio da Fundação Cultural. Vereador destaque investimento em melhorias nos terminais e pontos de ônibus. Parceria entre Museus de Blumenau e Oktoberfest incentivam a cultura e convidam para a festa. Hoje é quarta-feira, 25 de julho de 2018. TVL Notícias está começando. A Câmara vai analisar o veto do Executivo ao projeto de lei aprovado pelos vereadores que estabelece critérios que permitem ligações de energia da Selesc em edificações que não tenham alvará de construção ou abitse da Prefeitura. A proposta determina que a ligação só deve ser feita se o imóvel não estiver em área de preservação de risco, além de estar cadastrado no IPTU e respeitar as regras estabelecidas pela Selesc. O veto do Executivo foi integral e agora a Câmara analisa se acata ou derruba o veto. Projeto de lei é de autoria do vereador Zeca Bombeiro. O vereador acompanha investimentos no transporte coletivo de Blumenau. A reforma nos pontos de ônibus localizados no centro da cidade não prevê a retomada das chamadas estações de pré-embarque. No ponto da Catedral, a obra já foi concluída. Agora, os serviços estão concentrados na Rua 7, esquina com a Floriano. As reformas nas quatro estações custarão ao CETERB 55 mil reais. O vereador Gilson de Souza afirmou que a reforma é também resultado dos pedidos feitos ao poder público através de requerimentos e questionou o formato dos pontos de ônibus. Está com um ponto agora, mas o nosso objetivo é que retorne a ser como era nos moldes antigos do SIGA, que é realmente estações de pré-embarque onde de fato a população possa desembarcar e não ter a passagem, cobrar a passagem novamente. Mas, enfim, esse é um outro ponto que nós estamos discutindo, estamos brigando para que a gente possa retornar a esses... Mas estava muito abandonado e a gente cobrou, fez a cobrança, enfim, fez vários requerimentos, cobrando exatamente isso, para que se fizesse a reforma. Fizeram a reforma, enfim, estão fazendo a reforma de algumas, já filmaram algumas que já foi feita a reforma e outras que estão sendo agora, nos próximos meses, ser feita a reforma. O importante é isso, ter algo, pelo menos, um pouco mais cuidado para o cidadão, até porque futuramente nós estamos aqui cobrando para que se faça, sim, que se volte aos mesmos moldes antigos, ou seja, a população possa entrar na estação de pré-embarque ou possa descer, e não precise pagar novamente o passo de ano. Mas isso é uma luta, um próximo passo. O passo importante, primordial, realmente, agora, nesse começo, é realmente fazer a reforma dessas estações de pré-embarque, que estava muito feia, estava abandonada. Ainda sobre o transporte coletivo urbano, Gilson de Souza enfatizou o papel do vereador na fiscalização. Três dos seis terminais já receberam melhorias. O projeto da nova comunicação visual consiste na identificação das rotas e terminais por cores, de acordo com a característica de cada bairro ou região. Medidas que tornam fácil o entendimento do usuário. É todo um trabalho de fiscalização que está surtindo efeito agora. A questão da visual dos terminais, as placas de visual, esse é um dinheiro que a empresa está investindo, oriundo àquela quebra de contrato que nós brigamos aqui, tentamos fazer a CPI, que foi justamente a quebra de contrato onde é a questão da pintura dos ônibus que não foi feita, e esse recurso teria que voltar de forma para benfeitorias para a população. E aí, obviamente, voltou, retornou agora, e foi, obviamente, aqui pelo governo decidido, pelo CETERB, que se fosse feita essa remodelagem, enfim, essa questão visual dos terminais para ficar mais, enfim, para ficar mais bonito. Não vou questionar a situação. O importante é que o dinheiro que foi, de certa forma, indevidamente tomado pela empresa pelo cidadão, e agora nós estamos fazendo, fizemos essa cobrança, quebra do contrato, tentamos a CPI, enfim, levamos esse embate, e agora a empresa está fazendo esse investimento em todos os terminais. Então, essa é uma luta nossa, uma conquista, de que um dinheiro que era do cidadão, que estava indevidamente nas mãos da iniciativa privada, que agora está retornando de volta para investimentos no cidadão. E, obviamente, junto com isso, nós cobramos também a reforma dos banheiros. Os banheiros e os terminais estavam horríveis, estão horríveis, na verdade. Esse é um próximo passo, está nos momentos finais agora, de licitação, enfim, mas nos próximos meses será feito um investimento em todos os banheiros, de todos os terminais, para que realmente fique adequado para a população. O vereador reforçou a ideia de fiscalizar, cobrar do poder público, e, se for o caso, também da iniciativa privada. Cabe a nós, como vereador, fazer essa fiscalização, e foi isso que eu fiz. Fiscalizar o contrato, mostrar que realmente foi pegar um dinheiro indevido com aquela reação da pintura, e fazer com que a empresa devolva, como está devolvendo agora. E também cobrar, obviamente, do poder público, que faça, sim, um banheiro decente para as pessoas, que reformem o banheiro, que reformem também as estações de pré-embarque, que está sendo reformada agora. Isso é tudo um trabalho de fiscalização, que é feito, é obrigação do vereador fazer isso, fiscalizar, cobrar, trazer isso, a discussão aqui para a plenária, e cobrar, obviamente, do executivo para que se façam os investimentos. E a gente agora vai ter, com certeza, um terminal um pouco melhor para os nossos munícipes, e, principalmente, ter um carinho maior para o nosso cidadão. A FAEMA vai fazer amanhã a distribuição de 300 mudas de árvores nativas. A ação acontece a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, em frente à sede da FAEMA, que fica na Rua 15 de novembro, perto da Ótica Universal. Proposta é incentivar a conservação do meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população. A FAEMA trabalha com vários tipos de mudas, como de pitanga, jabuticaba, araçá, IP amarelo, IP roxo, romã, ingá, cereja e palmito jussara. Nesta distribuição de amanhã, algumas dessas espécies vão estar à disposição da comunidade. E assista a seguir. Parceria entre Museus de Blumenau e Oktoberfest incentivam a cultura e convidam para a festa. Sede da Prefeitura de Blumenau é transferida para o prédio da Fundação Cultural. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com TVL Notícias. Campanha incentiva visita nos museus de Blumenau. Visitantes podem ganhar ingressos para a Oktoberfest deste ano. A repórter Laide Braguiroli tem as informações. Uma parceria que visa fomentar a cultura e o conhecimento de blumenauenses e visitantes. Essa parceria é entre os museus de Blumenau e Oktoberfest. Essa festa amada por blumenauenses e todos os brasileiros, claro. Quem vai nos falar a respeito dessa parceria é Fabiano Raulino, que é gerente de museus aqui de Blumenau. Fabiano, só um pouquinho mais a respeito dessa parceria bem legal aí entre museus de Blumenau e Oktoberfest. Sim, essa parceria, sim, ela foi planejada para chamar o Blumenauense para conhecer um pouco da história de Blumenau em região. Essa parceria você vai ganhar um cartão, esse cartão você vai botar o seu nome, o seu CPF, e são mais de 13 museus. Mas você passando em 8 museus e ganhando carimbo, você vai ter direito a um ingresso da Oktober. Esse ingresso da Oktober você vai tirar no dia 17 ao dia 28 de setembro lá na Vila Germânica. Então, o ingresso não tira no museu, nenhum dos museus, tira lá no Parque Vila Germânica entre dia 17 e 28 de setembro, é isso? Isso. Além disso, com esse cartão você não paga ingresso nenhum dos 13 museus, é gratuitamente. É, geralmente tem uma taxinha, né, na entrada de alguns museus, então, com esse cartão que você está segurando, não tem custo nenhum. Não, não tem custo. E pode visitar e conhecer a cultura e a tradição de Blumenau em região. Sim, além de você conhecer a cultura, né, você ainda vai ganhar o ingresso para se divertir depois no autobús. E, então, Fabiano, isso vale a partir de que idade que é para ganhar o ingresso da Oktoberfest? Sim, é a partir dos 16 anos. Então, pode. E cada um, cada um que tem o cartãozinho, não pode, ah, eu vou lá e daí vou dar para minha amiga. Não pode. É cada pessoa que tem o cartãozinho que vai ganhar o ingresso. Sim, cada um que tem o seu cartão vai ganhar o ingresso. Por isso, tem que ser preenchido com o nome CPF, que vai valer um ingresso. Oito visitas vale o ingresso da Oktober. Certo, então, fomentando aí a cultura de Blumenau, né? Fica o convite, então, para todos, Fabiano. Sim. Venha nos visitar, tá? Conhecer um pouco da história de Blumenau, sim, e ainda podendo se divertir. Muito bem. Está aí o convite para todos, além de conhecer um pouco mais a cultura de Blumenau e região. Tenha conhecimento, aprendizado aí sobre tradições e muito mais. Além disso, pode participar também da Oktoberfest, qualquer dia da Oktoberfest, gratuitamente. Pesquisam lá no site da Prefeitura de Blumenau, no site da Fundação Cultural. É contigo, Rodrigo. A sede da Prefeitura é transferida de forma simbólica para a Fundação Cultural. A atividade está prevista em lei municipal e faz parte da Semana da Imigração Alemã. O ato de transferência ocorreu logo pela manhã e contou com a presença de autoridades e membros da comunidade. Na oportunidade, alguns decretos foram assinados, como o da criação de duas escolas públicas com ensino bilingue em Blumenau. E também a assinatura de convênio com a iniciativa privada e pessoa física, que passaram a adotar praças na cidade. Além de apresentações de alunos da escola Erich Klabund. A transferência da Prefeitura para outros espaços deve-se a uma lei de autoria do vereador Silvio Zimmermann. É uma proposta para contemplar o centro histórico do município de Blumenau. Para valorizar não só a cultura, mas como prédio da Fundação Cultural, que abriga desde 1876 a sede do que já foi uma vila, depois a colônia, depois a vila e depois o município de Blumenau. Então é uma forma de render nossos aplausos, nossa gratidão e mostrar a importância da história e da cultura no município de Blumenau. Durante a sororidade, muitas homenagens foram prestadas. Primeiro, para que a gente possa estimular e fomentar as ações culturais, a presença da Prefeitura resgata a história da Prefeitura Antiga, que aqui já foi sede, prefeitos aqui serviram, despacharam durante muito tempo e a gente voltar a essa origem é extremamente importante. Mas ao mesmo tempo essa junção, a vinda do Executivo para cá, demonstra que nós estamos nos movimentando pela cidade. Como nós estamos aqui, também vamos para o Garcia e vamos para a Vila Itopava, descentralizando a administração, levando ela mais próxima da comunidade. Apesar do prédio da Fundação Cultural já ter abrigado a Prefeitura de Blumenau, é a primeira vez que a transferência simbólica acontece. Ter a municipalidade, com todo o colegiado, com o poder legislativo e judiciário, pela primeira vez reunidos no antigo espaço, também é um momento histórico para a nossa cidade, nesse espaço histórico. Aqui foram realizadas as primeiras decisões administrativas, legislativas e judiciárias da antiga colônia e da sede administrativa do município de Blumenau. Poder realizar hoje tantos atos administrativos significa que esse espaço, como memória da cidade, é um dos mais importantes para a história da nossa coletividade. Vários parlamentares acompanharam a transferência da Prefeitura de Blumenau para o prédio da Fundação Cultural. Muito importante essa alteração do poder executivo municipal aqui para a Fundação Cultural, para a sede da antiga Prefeitura Municipal de Blumenau, justamente no dia do imigrante, relembrando a imigração germânica aqui no município, e também um importante ato com a declaração pelo governo municipal dessas duas escolas municipais que terão o ensino bilingue no município. Acho que é uma homenagem que a Câmara presta também este dia, descentralizando a Prefeitura, não só aqui na Fundação, quando tudo aqui começou, como também na Vila Itopaba, como também no Distrito do Garcia. Eu acho que é importante que a Prefeitura possa não só estar instalada apenas ali no início da Rua 15, no final da Rua 15 de novembro, mas também possa estar localizado ali na Praça Victor Conde, mas também estar próximo às várias entidades. Acho que isso demonstra realmente que a Prefeitura é de todos e é da cidade toda. Sem dúvida nenhuma, né? A Fundação Cultural é um marco histórico aqui para a cidade, é importante. Esse momento aqui, a transferência simbólica da Prefeitura aqui para a Fundação Cultural, é um marco importante, o resgato histórico dessa estrutura aqui, que é tão importante para o município de Blumenau. Interessados em participar da 25ª edição da Cão Minhada, que acontece no próximo domingo, ainda podem fazer a inscrição acessando o site do Parque Vila Germânica. O evento é aberto para todos os tipos de cães, mas os de grande porte precisam usar a focinheira. Os inscritos participam do sorteio de brindes cedidos pelos parceiros do evento. A largada da Cão Minhada é às 9 horas da manhã do próximo domingo, então, em frente ao Parque Vila Germânica. A partir de hoje, aqui na TVL, tem o nosso agente inédito e a entrevista com o barbeiro Francisco José Clúpel, o Chico Barbeiro. Lembrando que amanhã tem sessão ordinária aqui na Câmara a partir das 9 horas da manhã. As comissões também se reúnem amanhã antes da reunião dos vereadores no plenário. A gente lembra que a TVL não está transmitindo ao vivo, nesse momento, as reuniões devido ao período que antecede as eleições deste ano. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto